Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou a professora Coruja e esse é o primeiro vídeo de um especial de Natal. Nós vamos ter lembrancinhas, cartões, atividades, decoração e esse é apenas o primeiro vídeo de Natal, onde eu vou mostrar algumas atividades para você realizar com a sua turma ou com as crianças aí da sua casa. Mas antes da gente começar, já lembre-se de você curtir esse vídeo, compartilhar com outros professores, outras pessoas que têm crianças em casa e já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, porque quando você se inscreve e clica no sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado e aí você não vai perder nenhum vídeo de Natal. Então já se inscreve para você não ficar de fora. Nesse vídeo eu trouxe algumas atividades de Natal e eu vou começar com a atividade do calendário de Natal. Eu trouxe dois modelos de calendário de Natal, eu vou mostrar para vocês o primeiro que é o mais simples. O legal do calendário para você fazer com as crianças é porque o tempo, às vezes, é algo muito abstrato para as crianças. E aí quando você coloca o calendário, dela ir contando os dias, vai ficando mais divertido, é uma questão que você pode já trabalhar os números, já pode trabalhar a quantidade de tempo também. Então o primeiro calendário que a gente vai fazer é esse calendário da árvore. Você vai imprimir lá no nosso site, que é o professoracoruja.com.br e o link também está aqui na descrição do vídeo. Então você vai dar a folha para a criança colorir. Então pintei aqui a minha árvore de Natal, agora nós vamos recortar. Tá pronta a nossa árvore pintada e recortada e agora você vai perceber que tem vários números. Então no dia 1º de dezembro, a criança vai poder recortar o dia 1. E depois, ela vai, no dia seguinte, no número 2, ela vai recortar o número 2. Até ela acabar com a árvore dela esrobrando apenas a estrela, que é o dia do Natal. O segundo calendário que eu vou disponibilizar para você são em duas folhas. Então aqui eu tenho os números e aqui eu tenho o rosto do Papai Noel. E você encontra também essa atividade lá no nosso site e o link está aqui na descrição do vídeo. Então agora eu vou mostrar como fazer essa atividade. A gente vai começar pintando o nosso Papai Noel. Agora que eu terminei de pintar, nós vamos recortar o rosto do nosso Papai Noel. Recortei então os números, o rosto do meu Papai Noel e a minha seta. Agora nós vamos colar o nosso Papai Noel aqui e nós vamos fazer um furinho. E com uma bailarina ou com esses pregadores que abrem as perninhas, nós vamos colocar a nossa seta para poder seguir os dias. Lembrando que você encontra em qualquer papelaria, mas caso você não tenha, você pode adaptar com algo que sirva para ele poder rodar também. Então a parte da frente vai ficar assim e a parte de trás, assim. E agora é só a criança ir mudando a setinha até chegar no dia 25 que é o Natal. A próxima atividade é o marca página. Então tem este modelinho aqui do Papai Noel que eu vou mostrar agora para vocês, mas você também pode baixar a versão da Rena no nosso site e o link também está aqui na descrição do vídeo. Agora que a gente recortou a barba e o quadrado, nós vamos começar a dobradura. Então nós vamos fazer um triângulo. Lembrando que é muito importante sempre falar para a criança pontinha com pontinha, para poder marcar bem todos os vincos. Pontinha com pontinha. Aqui no nosso canal do YouTube você encontra um vídeo só com dicas e ideias para você trabalhar a questão da dobradura que é muito importante no desenvolvimento infantil. E aí, olha só, agora que eu dobrei aqui, eu vou colocar o rostinho do Papai Noel virado para frente. Olha só, estava assim, nós dobramos, certo? Agora nós vamos abrir aqui, ó, e vamos colocar essa parte para dentro. Então agora... Nós vamos virar essa ponta, colocando essa parte para dentro. Olha só, estava aqui, eu dobrei para dentro, certo? Feito isso, agora é só a gente colar a barbinha aqui do Papai Noel e o nosso marca página está pronto. E agora o nosso marca página está pronto. Agora é só escolher um livro bem especial e colocar o nosso marca página. E a próxima atividade é a cartinha do Papai Noel. Toda criança fica esperando o momento do Natal para escrever uma cartinha para o Papai Noel, falar como se comportou, o que ela quer ganhar de Natal. E essa é uma ótima oportunidade para você trabalhar a questão do gênero textual de carta. Se a criança é muito pequenininha ainda, você pode ser a escriba, você pode escrever e pode dar para a criança pintar. Então você vai encontrar esses dois modelos, os links estão aqui na descrição do vídeo. Esse Papai Noel e esse Papai Noel, basta a criança pintar e escrever. E para acompanhar as cartinhas, eu trouxe aqui um modelo de envelope, que eu vou mostrar como que você vai fazer agora esse envelope. Então, agora que nós recortamos, nós vamos dobrar em todas as linhas pontilhadas. Nossa cartinha está quase pronta, agora basta a gente colar. E colar o bracinho do nosso Papai Noel. Tá pronto o nosso envelope do Papai Noel. Agora é só a criança guardar a cartinha aqui dentro. Lembrando que todas essas atividades, elas podem ser feitas tanto no ensino remoto, quanto no ensino presencial. Se você gostou dessas atividades, já aproveita, compartilha aí nos grupos da família, no grupo da escola, no grupo das coordenadoras. Compartilha com todo mundo, para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis. E já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, porque quando você se inscreve, clica no sininho ou curte o vídeo, você mostra para o YouTube que você gosta do meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você fizer qualquer atividade dessas, e quiser tirar uma foto, aproveita para me marcá-la no Instagram, que é o arroba professora coruja. Eu vou adorar ver a sua atividade. Eu te espero num próximo vídeo. Um beijo!